Programa Corpo em Movimento, um oferecimento Body Plus e União Estúdio Personal. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais uma aula deliciosa para vocês, como as Adrianas, no Corpo em Movimento. Sejam bem-vindos à nossa aula, que hoje será... Com bastão! Você tem aí um cabo de vassoura na sua casa? Facinho, né? É o único acessório que nós vamos utilizar na aula. É um cabo de vassoura, eu vou mostrar aqui para vocês. Uma coisa simples, olha só. Só que o nosso, nós encavamos para evitar aquele contato direto com aquela madeira. Aqui vocês podem machucar ou, né, ativar com uma perpinha, alguma coisa. Então é o único acessório que nós vamos ter na aula de hoje, não é mesmo, Driz? Sim, hoje a nossa aula vai ser em pé, a aula inteira. Aguenta aqui com a gente, hein? Vai conseguir ficar o tempo todo em pé, essa meia horinha aí. Bom, vamos contar o segredo que vai ser na aula de hoje? Bom, a aula de hoje, vamos contar? Vamos contar? Conta! Então é para fugir, hein? Já que você como é só assistir, não pode fugir. Não pode, vem com a gente que a gente vai te animar. Como que vai ser a aula de hoje? Nós vamos levar você à tua fadiga. Olha que gostoso. E aonde? Qual? Qual lugar? Qual? Adivinha aí? Qual vai ser a aula de hoje? Membros inferiores, pernas, lúteos. Isso é muito bacana. Panturrilha. Assim, nós vamos ativar o corpo por completo, porque nós vamos fazer um superaquecimento que vai dar um ritmo para vocês, vai dar uma elevada na temperatura corporal. Vai queimar caloria no corpo como geral, como um topo. Mas a aula de hoje vai ser focada para membros inferiores e para as pernas. Certo, Dri? E nós vamos levar a fadiga com quantos refeições? Não sei como que era mesmo. Hoje a gente não vai cortar refeições. Então vocês não podem nos enganar. Tá bom? Ó, a gente vai ter uma margem aí de 10, vai para quem está começando, né? Eu só consigo fazer 10. Mas, se você já está com a gente desde o começo do programa... Eu acho que sai pelo menos de 15 a 20, hein? Eu acho que você consegue fazer. Então de 15 a 20 você vai conseguir vir com a gente. Até você sentir aquele ardor, sabe? Quando começar a queimar a temperatura. Quando a perna não responde mais por ela. Você fala, eu vou descer mais. Mas você fala, eu não consigo. Aí você chegou. Aí você chegou no seu limite. Tá? E sempre com cuidado, respeitando todos os limites. Lembrando você que está assistindo a gente pela primeira vez. Nós não somos tão terríveis assim, todo dia. Nós somos personagens do bem. É, que hoje a nossa proposta da aula vai ser elevar até a fadiga. Lembrando que uma fadiga pode ser, para uma pessoa que está em ensino agora, algum ritmo mais tranquilo. Uma pessoa mais avançada, um ritmo mais elevado. Então, fiquem tranquilos. O importante é a gente conseguir o nosso objetivo. A gente vai corrigindo vocês durante a aula. A gente vai incentivar. Vai ter um intervalo, aí entre uma série e outra. Hoje a gente não uniu exercícios. Nós vamos fazer um de cada vez. Exatamente. Mas nós vamos fazer assim, até chegar na sua intensidade muito forte. Até chegar no seu limite. Exatamente. E olha só, para você que perdeu a nossa aula, entre no YouTube, né? Da TV Regional. Você vai lá na playlist. Tem mais de 30 vídeos gravados pelas Adrianas aqui. Dá um like lá para a gente. Dá um like para a gente. Assista nossos vídeos. Adicione a gente no Facebook. Faça um comentário. E a gente responde você. Isso. Nós somos do Estúdio União Estúdio Personal, aqui de Sorocaba, na região do bairro do Pagliato, né, Adri? Sim. Pertinho aqui de vocês. Venham conhecer nosso estúdio. Vem tomar um café com a gente. Dá uma curtida na nossa página do Instagram, tá? É bem bacana. Ou se você quiser, contato direto, né? A Adriana Jóia, hein? A Adriana da Mari. Isso. Estamos aqui o tempo todo para orientar, tirar dúvida, algumas ideias novas. Fala aqui, Marquera, uma aula disso. Professora, nossa, essa aula... A gente dá uma ideia aí. Alguma coisa que vocês querem. Poxa, olha só, essa aula de hoje eu fiquei com meus glúteos doendo. Manda lá. Gostei. Eu gostei. Dá um like. Dá um like no YouTube. Ou pede uma aula mais forte, a gente faz para você. É, isso é gostoso. Tudo para você. Tudo bem? Estão combinado? Vamos começar, Adri? Vem esse feedback para nós, que nós vamos ficar contentes. Muito. Então vamos começar aquecendo esse corpo. Ah, verdade. Deixando essa musculatura quente e preparada para a aula de hoje. Nós vamos vir um pouquinho mais para trás, para vocês conseguirem ver nossas pernas. Vamos ver nós aqui. Corrida. Vamos lá. Vai lá. Corrida no lugar. Minha perna não subindo muito. Só um pouquinho. Vou fazer esse ladinho. Se você conseguir fazer aí 20 segundos de cada exercício que a gente está fazendo, tá bom? Olha agora, para não aumentar a dificuldade. Vai subir essa perna, ó. Eleva o joelho, ó. Lá em cima. Vai. Isso, ó. Vem de meio do seu abdômen. Olha o braço. O braço está alternado das pernas. O braço está se ligando em quase, né? Isso. Isso. E só. Tudo bem aí? Olha agora. Vamos fazer por chinelo, Adri? Isso. Abre e fecha. Isso. Vai. Desce que tem que fazer a perna para a sua corral, tá? Não tem, não tem. Se você tem um tempo maior aí, para se ficar, você tem que... Faz demais. Dá para você repetir umas três vezes o processo. Agora, mas é um pouco específico, é o rebaixamento. Vai lá. Vamos encaixar. O rebaixamento, 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 o rebaixamento. E aí, assim, vai. Só que como a gente está aquecendo, vai mais rápido, ó. Para cansar. Isso. Vai lá. Vem com a gente. Prende bem o seu avião aqui. Para você não sentir dor na coluna. Vai. Prende o pão, ó. Carca o pão na subida. Isso. Joga o pão para trás. Ih, muito bem. 20 segundos de cada exercício. Nós fizemos quatro exercícios. Isso. Para aquecer. Vamos lá. De 20 a 30. De 20 a 30 segundos, eu acho que você consegue, tá? Fazer esse aquecimento do corpo inteiro. Você vai se sentir que você vai estar até mais leve. Sua amplitude de movimento vai melhorar. Tá bom? Para você conseguir fazer os exercícios propriamente ditos. Vamos lá? Vamos primeiro? Com o agachamento. Com o agachamento. Com o agachamento com o batalho para o alto. Nós vamos elevar os braços. Olha só, gente. Como que vai ser esse movimento. Vocês estão vendo o meu pé? Olha, tá com o agachamento. Vocês estão no agachamento? Contra esse abdômen. Abre o peito. Isso. E olha só. Leve o postão lá para o alto. E nós vamos agachar, mas os braços não vão descer. Vamos tentar? Não volta também. Isso. Então, esse agachamento. O agachamento subou. Porque as pernas estão acostadas. E leve a pontinha do pé um pouquinho para a lateral. Tá bom? Para não forçar. É bem pouquinho. Para não forçar a articulação do joelho. Entra aí no abdômen. Inspira embaixo. Solta lá de cima. Peça o quanto você conseguir. Respeite a sua necessidade. Se você tiver medo de fazer o agachamento, tem uma dica para você. Pode colocar um banquinho ali atrás. E aí você faz o movimento de sentar. E senta no banquinho, levanta no banquinho. Senta no banquinho, levanta no banquinho. Isso é um aprendizado de agachamento. Olha que bacana. Vai lá. Eu cheguei no meu limite. Chega no seu aí, tá bom? Hoje nós não estamos contando. Tá? Então, chegou no seu limite. Parou. Mas lembre, tem um mínimo e tem um ácido, né? Sim. Só um índio. É um índio da gente, hein? Vamos lá? Segundo exercício? Segundo a série? Olha só. Não jogue o seu tronco muito para frente. É só um pouquinho que é o tempo que você vai conseguir manter o seu braço para cima. Os braços são estendidos. Cuidado com o seu joelho. Não deixe ele entrar para dentro. Sabe quando o joelho faz assim? Não deixa. Mantenha ele na linha do quadrinho, um pouquinho mais afastado do quadril. Tá bom? E aí, Tris? Tá bom? Contrai o glúteo na subida. Contrai. Aperta o bumbum. Aí, deu. Ó, foi no meu limite, hein? Foi, Tris? Ufa! Às vezes não só queima, como treme. Às vezes não só treme, como falha. Olha aí. Respira bem. Vem com a gente. Vem com as Adriana. Tá, bicho agora que é o último teste. Desce bem e solta o ar. Inspira, descendo, solta o ar, subindo contra a excebidora, contra o glúteo. Cuidado com o joelho. Tenta manter. Se fica difícil com o braço lá em cima, pode deixar o braço abaixado. Olha lá. Isso. Aqui em cima nós aumentamos o grau de dificuldade. Mas não necessariamente precisa ser feito dessa forma, ok? E aí, gente? Tá ficando fácil? Vem com as Adrianas. Não sai daí, não. Vão ficar em forma com as Adrianas. O corpo em movimento, tá? Isso pra você ficar em forma. Propeito. Verão, Adri. Já deu, Adri. Fizemos três. Fizemos seis? Fizemos. Ela queria fazer a roca. Mas, ó, se você é em casa, você não cansou com três, não queimou, faz quatro. Ó, nossa dica. Agora o próximo, o agachamento. Qual que é o agachamento agora? Pra um tapo. Eu vou fazer eu tenho o braço. É que você sabe que eu tenho o braço estendido. Isso. Mas a pessoa fica à vontade de fazer. Ó, aqui olha o que é importante. Quando você segura a barra, o seu punho tem que estar pra trás, ó. Mantenha ele aqui. Se você conseguir elevar os cotovelos na altura dos ombros, melhor ainda, ó. Coloca ele aqui pertinho do queixo. Cuidado pra não bater no queixo. E vai lá, vai sentar agora. Senta. E, ó. Você percebeu que a olho é muito, vai ter muito agachamento nessa aula. Vai lá, Adri. Cuidado com o joelho, ó, com os joelhos que estão paralelos. Quando você for abrir as suas pernas, afastar, ela tem que ficar um pouquinho mais afastada que o seu quadril. Tá bom? Se o seu quadril é estreito, você vai ter que abrir um pouquinho mais. Se o seu quadril é maior, um pouco mais do seu quadril. Tá bom? Vai lá, Adri. Ai, 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 ai. Muito bem. Quer fazer com o braço estendido na frente? Você mostra só como poderia ser o movimento. Seria um agachamento lá em cima, mas com o braço estendido. Isso. Mas vamos lá. Vamos fazer a proposta aqui na frente. Isso. Segurou. Desceu. Ai, ó. Que ótimo, Adri. Vocês entendem esse movimento? Então, hoje, o nosso treino vai ser muitas pernas, muito glúteos, muito quadrinhos, agachamento, né? Talvez seja fatigada que termine o treino e vai sentar no sofá, assistir um pouquinho de DVR, tá bom? Que tem uma programação ótima pra vocês, tá bom? Não esqueça disso. Tem que assistir, tem que descansar um pouco pra depois você tomar um banho, senão não valeu, né, Adri? Não valeu. Você tem que tá, olha, suar a camisa. Exatamente. Vai lá, Adri. Último, levanta o cabelo. Isso. Vai chamar. Desceu. Desceu. Vai. Quando subir, solta o ar pela boca. Quando descer, inspira pelo nariz. Tá bom? Essa é a respiração do agachamento, tá bom? Vai lá, Adri. Acelera esse movimento. Vai. Tem que queimar. Tá sentindo queimar? Então tá certo. Se não tá queimando, faz mais. Até queimar. Tá, Adri? Muito, muito. Aperta seu cubo. Aperta seu cubo. Fiquei curtindo. Tudo bem? Finalizamos o nosso noceco. O que que pode fazer? Exercício. Nesse momento, tomá-lo. Respira. Se você tá indo a sua exaustão, você vai precisar de uma recuperação. Uma água? Agora que agora é a hora da água, vamos se hidratar. Tá muito calor já, né? Então precisa de uma recuperação. Então olha só a água nesses dias meio quente, nós não chegamos no super terão ainda, né? Mas nós precisamos continuar se hidratando o tempo todo. A mais importante ainda do exercício. Então vamos lá. Nosso próximo exercício, nós vamos fazer o afundo. Lembra do afundo? Aquele agachamento que é uma perna que fica na frente e a outra perna fica atrás. Só que esse afundo hoje vai ter outro detalhe. Uma surpresa. Além da gente descer, na subida a gente vai elevar a perna que tá atrás. Como isso? Vamos mostrar. Meu Deus, essas personagens hoje tão daquele jeito, né? Tá com que a outra. Deixa eu contar pra vocês. Nós fizemos alguns cursos por aí, né? Na semana. E estamos cheios de novidades. Então, não percam a Jardim. Essa aula é uma delas, tá? É só o começo dessa aula. Vocês têm muita novidade, muita novidade. Porque se reciclar é importante, né? Não. Nós terminamos a oportunidade faz pouco tempo, né, Adri? Muito jovem? Muito jovem. Então, é importante. Vamos, vamos. Bastante a frente. Vamos lá? Deixa eu ver se eu fico por esse lado, Adri, que eu acho que é melhor. Isso. Eu consigo te ajudar. Vamos ver. Olha a perna da Adriana. Isso. Desceu. E vai subir. E flexionou. Subiu. Flexionou. Subiu. Muito bem. Inspira. Solta o ar. Cuidado com o joelho. Vou ficar aqui. Deixa eu ver. Não, não vou tão quadril, não. Vai descer e subiu. Desceu e subiu. Esse movimento está trabalhando muito com a ríspos, glúteos, adutores, abdutores. Atua as pernas inteiras. Ou seja, e a ativação do coro? Tem bastante, Adri? Você tem que ter equilíbrio. Você tem que ter equilíbrio para fazer esse movimento, senão a gente não consegue fazer. Tá? Trocamos a perna. Isso. Trocamos a perna. Lembrando que hoje é até a fadiga numa perna. Como é esse efeito unilateral? Tem que fadigar com a mesma quantidade e não uma e não a outra também. Senão os movimentos não ficam simétricos, iguais, ok? Isso tem que estar difícil aqui. Porque tem que ter equilíbrio, tem que ter coordenação motora, tem que ativar essa região do abdômen, que é o nosso coro, que é o abdômen lombar, para a gente executar bem feita. Entre as séries, você pode descansar de 10 a 15 segundos, tá bom? Vamos lá, Adri? Quando subir, aperta o bumbum. Aperta o bumbum como se você fosse dar um chute lá atrás, tá bom? Vai lá, Adri. Vai, flexiona o joelho da frente, não deixa esse joelho passar a linha do seu pé, tá bom? E o joelho que está atrás, ele encosta no chão. Ali! Ou ele quase encosta no chão, tá bom? Não rouba da gente não, hein? Vamos lá. Adri já trocou a perna. Você já trocou a sua aí? Não esqueça, tem que fazer os dois lados, as duas pernas, tá? Esse exercício, o foco dele é o glúteo. Quem não quer ter um glúteo bonito? Tonificado, forte, né? Vamos lá. Muito bem, vamos lá. Peste, pera-feira. Última série desse exercício. Chaco. Esse exercício chaco. Aperta, a gente faz assim, faz assim. Não posso mentir para vocês. Não é fácil fazer esse exercício, mas para vocês que acompanham as Adriana, nós vamos te ensinar a gostar como é que vale a pena. Fica tudo lindo. Isso, Adriana. Respira, solta o ar. Muito bem. Nós estamos terminando agora esse exercício para a gente passar para o agachamento elevando o joelho. Calma aqui, segura comigo. Ah lá, Adriana. Respira fundo. Respira fundo. Tudo bem? Tudo bem? Mais um pouquinho de força. Aí, continua. Tem mais? Mais um pouquinho. Opa! Ele tem que fazer a mesma quantidade de uma perna com a outra. Só mesmo. Está aqui a lateral. Os outros... Foi tranquilo? Sentindo dor? Cansaram? Querem uma briga? Querem uma água? Fiquem à vontade, tá bom? Nós vamos continuar a nossa aula aqui. Agora, nosso agachamento elevando o joelho. Como que é isso, Cris? É a frente. A frente. Aí, nós vamos descer. Bum, lá no chão e subir o joelho. Subiu. Aí, trocou. Subiu. Subiu. Eu posso só por economia, ó. Isso. Aí, agora, você decide se você vai... Ah, não, a gente não está contando o dia a dia. Eu já falei, será? Não é para contar? Vai lá. Faz até cansar. Se quiser segurar a pressão do lado, pode. Pode. Pode colocar na lateral também, se você quiser. Aqui, nós estamos alternando as pernas. Tá bom? Não vai precisar nem contar, mesmo sendo bilateral. Vai lá. Aí. Foi? Foi. Vamos lá. Tudo bem? Vou fazer diferente esse agora. Só para a gente mudar isso. Abaixa e sobe. Subiu. Isso. Inspira fundo. Compreendo. Dorme. Força. Força. Continua. Tudo bem? Vamos lá. Vamos lá. Continua. 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 Isso. Força. Ainda estou começando, ó. Estou forte. Continua. 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 Vamos. Aí. Força. Ah, é assim. Quero ver. Quero ver. Quero ver. Ah, entre. Vai, Gris. Vamos lá. Terceira série, meninas. Estão com a gente? É a última série. Vai lá. Sobe esse joelho. Sobe esse joelho. Vai, vai, vai. Vai. Vamos embora. Vem com a gente. Vem com a gente que não é para parar agora, hein? Vai lá, Gris. Acelera esse movimento. Senta, espera esse bumbum lá no chão. Vai, Gris. Vai. Aí. Muito bem. Vamos para você aí, que está com a gente até agora. Vai. Vai. Não para mesmo. Agora, passou? Acelera muito. 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 Olha, está vermelha. Está vermelha, hein? Está vermelha. Está perdendo líquido. Respire fundo, hein? Deu uma aquecida. Tudo bem, pessoal? Então, vou deixar vocês um pouquinho aí com a Adriana. Mas já volto. Dri, dá continuidade nesse outro exercício com elas. Tudo bem? Ela vai largar, amiga. Como que pode? Vocês me esperam um minutinho? Vou trazer uma novidade para vocês. Esperem. Dri, pode dar continuidade. Então, vamos lá. Agora, nós estamos no nosso quinto exercício. Será o stiff unilateral. Como que nós vamos fazer esse exercício? Assim, vamos colocar o bastão na lateral. Vou pôr de ladinho assim que fica mais fácil para ver. A hora que nós descemos, nós vamos elevar o painel de trás. Então, vai ficar assim, ó. Desce. Oi, voltei. Quando você voltar, não pisa no chão. Eu vou vir mais para cá para você. Ela já está explicando tudo? Já soube. Sabe o que eu fui buscar? Mais energia para vocês. Ah! Ah! Gostaram, né? Essa, Adriana, é terrível. Eu fui buscar muita energia para vocês. Para vocês não saírem daí com a gente. Dri, acho que fica para cá para todo mundo ver a sua pele inteira. Sim. Perfeito? Isso. Esse exercício vai ficar muito em primeiro. Tá. Você segura no bastão e estende a pele. Nós estamos fazendo um stiff, ok? Unilateral, ativando todo o glúteo, posterior de coxa, panturrilha, né, Dri? Isso. Vamos lá. Até a sua fadiga, lembrando que a mesma quantidade de um lado nós fazemos do outro, tá bom? Então, fica com a gente. Não sai daí, não. Vamos lá, Dri? Tem uma vez que vai lá. A Dri trocou a perna, gente. E vocês? Estão conseguindo mais ou menos quantas repetições? Poucas ou bastante? Não sei. Dá um like para nós. Escreve aqui na nossa página, adicione a gente no Facebook e no Instagram. Quem? Entra na TV Regional, na playlist do YouTube. Lá tem todos os vídeos. Tem novidade? Gente, que ela teve um sucesso. Você teve um sucesso, gente. Só tem coisas boas. Vocês tem que... Dá uma puçadinha. Dá uma puçadinha. Chega, chega, chega. Vai fazer. Agora é a vez dela. Meninas, assim, ó. Um estif não é um exercício fácil de executar. Mas a gente vai dar umas dicas para vocês, tá bom? Olha aí, a coluna vai ficar reta. Não deixa a coluna fazer isso, ó. Arredondar. Então, abre o seu peito. Apoio, ó. Joga a perna para cima. Prende o bumbum. Aperta o bumbum. O máximo que você conseguir. Fecha o bumbum. Então, vai. Esse exercício, ele vai trabalhar a parte posterior da sua coxa. Que é muito importante. Não é nada que você tem a coxa grande e o posterior fica desequilibrado se o posterior tiver fraco. Isso mesmo, ó. A gente já trocou a perna. Você trocou com ela? Você vai fazer mais. Veja aí. É você com você. Tá bom? A gente só está orientando você aqui. Animando você para não desistir. Não é verdade? E aí, Fê? Vai lá. Vai para o segundo. Tenta não girar esse quadril na hora que você subir, ó. Sobe retinho. Acha um ponto. Como esse exercício, ele desequilibra muito, a gente colocou bastão para você fazer. Isso. Para a gente não perder o movimento. Porque o movimento muitas vezes ele está ficando feio. Então, o bastão é desequilibrado. Isso. Deixa eu lá. Vou mostrar a perna da Adri. Olha como ela levanta bem. Isso. Você vai levantar conforme a sua necessidade. Entendeu? Contrae-se glúteos. Abre o peito. Contrae o abdômen. Olha para o ponto fixo. Senão fica muito difícil com o homem. Contrae o seu abdômen. Cordeia. Olha para o ponto fixo. Para você alcançar. Para você alcançar seus objetivos. Isso. Os objetivos têm que ser respeitados. Sempre por atalho. Entendeu? Mas você vai alcançar. Sempre. Não desiste. Brasileiros não desistem nunca. Isso, Adri. Vamos lá. Respirem fundo aí comigo. Força, gente. Fique com as Adrianas aqui. Olha que gostoso. Que alza energizada. Assim, eu gosto disso. É energia. É queima de calorias. É deixar... Como é ser, né? E ficar em forma. Fique em forma com as Adrianas. Sempre. Isso, Adri. Cansou? Não cansou? Estou cansada? Então, nós vamos para a panturrilha. Num movimento duplo. E numa decica assim. Deixa eu vir para trás. Para vocês ouvirem. Para a gente conseguir observar os pés dela. Olha lá. Eu vou subir. Nós vamos subir na pontinha do pé. Um, dois e... E fazer um. Mas não colocar o calcanhar no chão. Não encosta. Se você encostar... Isso, Adri. Se você encostar o calcanhar no chão, você vai estar relaxando a sua musculatura. E a ideia do movimento é contração. Você tem que contrair o tempo todo que você está fazendo o exercício. Então, vai lá, Adri. Sobe dois. Bem forte e desce um. Vai. Dois. E sem encostar o pé no chão. Esse também. Nós não vamos contar. Você faz aí... Você vai sentir que... Não sabe que vai dar câimbra. Quase vai dar câimbra. É aí que você chegou no seu limite. Tá bom? Vai lá, Adri. Acelera aí, vai. Às vezes precisa fazer um pouco mais rápido para você sentir. Pode acelerar. Pode acelerar. Acelera. Ah, mas desce devagar. É dois. Lembra? São dois em cima. Ah, meu Deus. Vamos lá. Então, observem no pé da Adriana. Porque é esse o movimento que nós estamos fazendo agora. Ó, as pernas estão um pouquinho afastadas. Isso. Segura dois e se volta. Segura dois e volta. Estão observando? Então, ela está segurando um pouquinho mais. Descendo a volta um pouco mais lenta. Trabalhando toda a nossa panturrilha. Posso ter um chique? Forte. Desce de surau. O que é? O estroquinêneo. É um monte de músculo que a gente tem. Bagada da perna. Bagada da perna. Mais conhecida. Panturrilha. Coração do nosso corpo. Já ouviram essa? É o segundo coração. Vocês sabiam que a ativação da panturrilha, ela manda bastante a parte circulatória para o nosso corpo inteiro, tal, tal, tal. E evita problemas circulatórios. Uau, vocês sabiam disso? Não sei disso. Então, vamos fazer panturrilha? Panturrilha, ajuda demais com essa parte circulatória. Vem ali. Não vai continuar. Ela pensou que eu esqueci que agora é uma dor. Deixa eu passar. Deixa eu passar. Essa dela. Ela quer ficar falando com vocês. Vai. Eu estou começando com meu caminho, você. Vai um pouquinho mais para lá, você. Para a gente ver seu pé. Eu vou passar um pouquinho. Isso. Sobe bem esse pé. Vai. Sobe. Sobe. Pezinho de bailarina, sabe? Sobe o máximo. Como se fosse um pouco. Que é? É. Primeiro, meu. Acho que aqui é a segunda. Primeiro, meu. Mas não, ó. Não flexiona os seus joelhos. A perna é estendida. Vocês conseguem ver o movimento, ó? A perna é quietinha. Não aguento mais. Não aguento mais. Ela não vai parar. Pede para parar. Parou. Ah. Quem mudou para parar? Agora, o nosso último exercício, que é o sumô. Vamos abrir? Nossa, mostra bem. Nossa. Então, tá. Nós vamos fazer agora um sumô. Descendo dois e subindo. Tá bom? Você vai de dois pés? Isso. Pode estar com duas pés. Ótimo, Adrião. Você posicionou o bastão lá na frente, só que agora nós não vamos elevar a perna. Lembra aquele outro movimento que nós fizemos o agachamento segurando o frontal com a elevação do joelho? Esse nós vamos descer o quadril, mas vamos lá. Vamos descer bem esse quadril? É tipo descer no chão. Vamos lá, Adrião. Isso. Rápido. Isso. Agora vocês. Olhem lá, quadril do Adrião. Ótimo. É dessa forma. Até a fadiga. Vamos lá. Vamos se acabar. Que estamos no último exercício já, gente. Como passa rápido, né? Tá chegando? É muito rápido. É 30 minutos aqui com a Adriana. Você vai, vai, vai. Acabou. E você cuidou de você. Teve só o benefício. 30 minutos do seu dia? Sim. Você pode fazer até a noite, quando você chega do trabalho. Você vem com a gente mais. Pode falar que pode fazer uma campanha? Não. Pode. Ah, é? Pode. Pode fazer. Dá um bastão pro banheiro e faz lá. Pode fazer nas falas, assim, televisão? Pode. Acima do sofá, Leitana. Arrasa o sofá. E vai lá. Arrasa o sofá, né? Tipo, tudo da frente. Lá, tua louça, agacha. Lá, tua louça, agacha. Olha a dica da Adriana, que legal. É. Né? Vocês estão vendo aqui, ó? Olha a coluna. Não desce muito o tronco à frente. Usa o bastão pra isso. Pra você não descer tanto a sua coluna pra frente, tá bom? Limita ele aqui, ó. Aí você tem que descer resto. O que eu quero fazer, agacha pra você que tem um bebezinho pequeno, abraça o seu bebê. Segure a cabecinha do seu bebê. Cuidado também pra ele fazer com o bebê. E agacha, abraça o bebê. Beijando pro bebê. Olha que gostoso. E, pô, deixa o bebezinho, agacha um pouquinho. Faz um carinho pro bebê. Olha que legal. Olha a ideia. Ah, gente, pode esquecer que o contínuo sai pra fora, né? Ele vai na direção do joelho aqui, ó. Porque senão o movimento não fica gostoso. Começa por vir a articulação do joelho. Então, os movimentos da ginástica tem que ter dor muscular. Não pode ter dor articular. Não pode ter pressões diferentes. Mas a dor muscular acontece, né, gente? Nós estamos ativando esse músculo pra ele acordar. Então, ele acorda, às vezes, mal-humorado, com dor, entendeu? Mas já, já ele fica bonzinho. Tá bom? Deu ali. Deu ali. Ah, ali. E aí? Não. Tá bom. Hum, e agora? E agora? Como é que você se cansar? Você tá inteira aí na sua casa? Nós estamos... Não pra cansar? Quase. Dá pra ver que a gente tá bebendo? É. Cansamos. Claro que cansamos, gente. Ó, tá quente, né? Só coloca o ventilador aí, eu ligo o ar-condicionado, o que você tiver na sua casa. Ah, abre a janela. Abre a janela, deixa o bagulho. Se você tiver um marido tão bonzinho que fica abanando você, olha que ideia legal, marido. Fiquem abanando sua esposa. Enquanto ela faz exercício pra ficar bonita. Olha que ótimo, né? Bonita, forte, tampificada. É. Não é gostoso você subir uma escada? Eu me senti cansaço. Ótimo. Você carregar sacolas no mercado? Ótimo. Se acobrasse o forte? Muito bem. Não é verdade? Muito. Não é uma delícia? Vocês gostaram da aula de hoje? Eu gostei. Eu adorei. Se vocês gostaram, continuem acompanhando as Adrianas. Lembrando que as Adrianas estão no Instagram, no Facebook, no YouTube. Dá like nos vídeos. E a gente passa várias vezes ao dia. Se você fizer aula da manhã, assista a aula da tarde. Olha lá. Unha um estúdio personal. O nosso estúdio aqui em Sorocaba, pra você. Tá bom? Adiciona a gente no Facebook, no Instagram. Tá bom? E manda sua ideia de aulas. Tá bom? A gente tá guardando essa ideia. Você quer que a gente use um outro acessório? Fala pra gente. Vamos lá. A gente usa pra você. Vamos lá. Comecem compartilhar. E a gente vai ter algumas ideias. Eu vou trazer exatamente pra você. Tudo bem? Só uma soltura final. Estamos bem? Ok, 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 ok. Tudo bem, ok. Ok? Nós vamos partir agora. Tá bom. Até a próxima. Até. E vem com a gente. Tchau, tchau. Programa Corpo em Movimento, um oferecimento Body Plus e Unium Estúdio Personal. Tchau. Tchau.